Cadê? Ai, velho, pulei aqui de frente, cara. Se cobre, se cobre. Se cobre, volta, 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 volta. Viado. Vai, se cobre aí, se cobre aí. Caraca, mano, tem dois malucos ali, ó. Toma, vacilão. Toma, 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 toma. Mano, um membro da minha equipe já morreu, galera. Um membro aí... Caraca, explodiu. Ah, agora já era. Minha equipe toda já era, mano. Tô sozinho aqui, galera. Estou sozinho. Nossa, olha lá, o galante combustível, viu? Por que eu queria sair. Nossa! Caraca, mano, que isso? A casa toda explodiu, velho. Fala, galera. Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estamos de volta aqui no GTA V para mais um episódio aí da nossa série aqui de tropa de elite, galera. E hoje, mano, nesse episódio, galera, traficantes estão usando essa mercearia, essa lojinha aqui de conveniências, galera, para estar realizando aí o uso de drogas, para estar vendendo as drogas, comercializando armas, galera. E para isso, mano, a polícia foi acionada. Só que eles perceberam que tinha muitos traficantes e chamaram o grupo especial, que é a tropa de elite, né, mano? Por isso, a gente veio aqui em peso para estar acabando aí com todos esses traficantes, galera. Como arma principal aqui, ó, eu vou usar a minha carabina especial, né, galera? Eu gosto muito dela. É... como uma pistola, é uma arma secundária, eu vou usar a pistola de combate e vou levar uma granada, mano. A granada vai me ajudar pra caramba, eu tenho certeza. Aí, nós temos a opção de chegar pela parte da frente, de helicóptero ali pelo telhado principal ou pela parte de trás, galera. Eu vou optar por chegar pela parte de trás, que eu creio que é melhor, mano. Então, desde já, eu já conto com aquele like de vocês aí, se você está gostando da série. Não se esquece de deixar seu joinha aí para estar fortalecendo, beleza? Então, bora iniciar a nossa missão aqui. Aí, galera, já cheguei aqui com a minha equipe, mano. Vamos iniciar aqui a nossa missão. E eu tinha esquecido de falar com vocês, galera. Nós temos, é... um tempo, mano, para estar desativando uma bomba, ó. Eu já estou escutando o som dela aqui mais para trás, galera. E eu vou querer sair desse pedaço aqui, mano, por causa desse combustível aqui, ó. Desse tanque de combustível aí, que pode nos prejudicar muito, mano. Então, bora aqui, que a gente tem que encontrar essa bomba o mais rápido possível. Estou escutando o barulho dela, só que eu não tenho contato visual com a bomba, cara. Ali, um inimigo ali já, galera, ó. Ó. Toma, toma, vacilão, toma. Agora, vamos passar para o lado de lá, galera. Vamos passar para esse lado aqui. Aí. Deixa eu olhar aqui, mano. Vamos com cautela, galera. Vamos com cautela. Ali, ali, ali. O cara está de shot, né, mano? Ali, outro, outro, outro. Caraca. E a gente tem que ter cuidado, galera, ó. Tem que ter cuidado. Eles podem vir de todos os lados aí. Cadê a bomba, cara? Estou escutando o barulho dela próximo aqui. Vamos com cautela aqui, ó. Vamos avançando, vamos avançando. Meu time... Eita, cadê, cadê, cadê? Aqui, o cara aqui, ó. Meu time está vindo junto comigo aí, ó. Cadê, mano? Vamos subir, vamos subir, galera. Ali, ó. Toma, vacilão. Vem, time, vem, time, vem, time, vem, time. Ó, atrás da porta, galera. Atrás da porta. Atrás da porta. Caraca, mano. A porta te protegeu, hein, malucão. A porta te protegeu, hein. Não adianta não, não adianta não. Não adianta não. Toma. Tomou na bunda, galera. Tomou tiro na bunda aqui. Caraca, deu um tiro na... Nossa, vai matar toda a minha equipe. Vai matar toda a minha equipe. Deixa eu acabar com esse malucão aí. Caraca, galera. Mano, cadê a bomba? Eita, meu time está lá dentro trocando tiro aí, galera. Cadê? Ai, velho. Pulei aqui de frente com o cara. Se cobre, se cobre. Se cobre, volta, 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 volta. Eita, vai se cobre aí, se cobre aí. Caraca, mano. Tem dois malucos ali, ó. Toma, vacilão. Toma, 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 toma. Mano, um de... Um membro da minha equipe já morreu, galera. Um membro aí. Caraca, explodiu. Ah, agora já era. Minha equipe toda já era, mano. Estou sozinho aqui, galera. Estou sozinho. Nossa, o gal... Olha lá, o galão de combustível, viu? Porque eu queria sair. Nossa! Caraca, mano. Que isso? A casa toda explodiu, velho. Toma, vacilão. Toma, toma. Caraca, mano. A casa toda pegou fogo aqui, galera. Cadê a bomba, mano? Cadê a bomba? Nossa! Tem alguma coisa que está causando essas explosões aí, galera. Eu não sei o que é. Entendeu? Eu preciso entrar na casa para estar encontrando a bomba aí. Não tenho a mínima ideia de onde ela possa estar. Vamos entrar, cara. Vamos entrar. A gente vai ter que entrar, querendo ou não. Estou sem colete aqui já, galera? Aqui, aqui tem um colete, mano. Aqui, ó. Eita, não. Não sai do fogo. Sai do fogo. Levanta, viado. Levanta. Ah, não. Morrer com fogo é sacanagem. Morrer com fogo é sacanagem. Mano, por aqui a gente não vai conseguir entrar, que está tudo pegando fogo. Vamos voltar. Vamos voltar, galera. Peguei o colete, mas perdi metade do meu sangue. Opa, se sair alguém ali, vai tomar bala, ó. Estão lá dentro, galera. Mano, o tempo para a gente desarmar a bomba só está diminuindo. Se cobre aí. Se cobre aí. Quebrar esses vidros aí para ver se a gente tem visão desses caras, mano. Olha lá. Olha lá. Opa, chegou, foi bombeiro, galera. Tem bombeiro lá dentro. Tem bombeiros lá dentro dessa casa. A gente tem que tomar cuidado para não confundir eles aí com os criminosos. E acabar matando os bombeiros, ó. Caraca, mano. Cadê a bomba, mano? Nossa, tinha RPG aqui, mano. Mano do céu, cadê a bomba? Nossa, dei de cara com o maluco aqui. Mano, estou escutando a bomba por aqui, ó. Só que eu não consigo vê-la de jeito nenhum. Tinha tanque de, sei lá, galera, galões aqui, ó. De poder, é inflamável, entendeu? Mano, a gente tem dois minutos para estar desarmando essa bomba, galera. E eu não sei onde ela está, cara. Não tenho a mínima ideia de onde essa bomba possa estar aí. Bora, bora, bora. Entra, 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 entra. A gente vai ter que descer, galera. Ela pode estar lá no andar de baixo, entendeu? Vamos com cautela aqui, vamos ligar a lanterna. Se cobre aí, se cobre aí, se cobre aí. Vai, vai, se cobre aí agora. Caraca, mano. Estou escutando o barulho da bomba ficando cada vez mais forte. Deixa eu desligar a lanterna. Opa, opa. Nossa, se cobre, maluco. Caraca, galera. Olha aqui a quantidade de inimigos que tem aqui, ó. Tem um cara ali no canto, mano. Tem um cara ali no canto, galera. Mano, pega a granada, pega a granada. Pega a granada, saca a granada aí. Eita, tacou uma granada aqui, galera. Caraca, a granada me ajudou muito, mano. A granada me ajudou muito. Vou tacar outra ali, ó. Vai, 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 vai. Temos menos de 1 minuto e 41 segundos aí pra estar desarmando essa bomba. Cadê, mano? Olha lá, olha lá. Lá fora tem inimigo, galera. Já era pra ele, já era pra ele. Cadê a bomba? A bomba aqui, galera. Olha aqui a bomba aqui, ó. Encontramos a bomba. Opa, só que tem inimigos aqui, mano. Se eu começar a desarmar a bomba e eles aparecerem, eles vão me matar. Mano, deixa eu desarmar essa bomba, galera. Vou ter que começar a desarmar essa bomba, cara. Vamos desarmar essa bomba aí, galera. Vamos desarmar essa bomba. Olha aqui, ó. Já estou desarmando a bomba aqui. Não sei se tem mais inimigos. Tô escutando vozes. Tô escutando vozes, galera. Vai, 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 parceiro. Vai, parceiro. Vai, parceiro. Boa, garoto. Isso, galera. A bomba já está desarmada, mano. Nós não precisamos nos preocupar aí com a bomba mais. Entendeu? Agora a gente tem que só focar aqui na nossa missão. Tive que utilizar granadas. A casa explodiu toda, galera. A casa explodiu toda aí, mano. Deixa eu colocar aqui em primeira pessoa. Que pode ser mais fácil pra mim. Tô escutando vozes desse cara do lado direito, mano. Vai, vai, vai. Passa pra cá. Passa pra trás do carro. Vai, vai, mano. Vai, maluco. Porque aí eu posso qualquer coisa. Eu pego uma cobertura aqui no carro. Vamos aqui, ó. Vamos abaixado, galera. Vamos devagarzinho. Que eu não sei onde esse malucão tá. Cadê, cadê? Eita, tomei um tiro aqui, mano. Tomei um tiro, galera. Cadê, mano? Tô tomando... Aqui, aqui. Caraca, velho. O cara tava nas minhas costas, mano. Galera, nós matamos 20 de 39 inimigos... 39 inimigos que tinham na casa, né? Porque deve ter morrido com a explosão. Esses outros... Caraca, mano. 39 inimigos é muita gente. É, nós não matamos nenhuma pessoa inocente. Mas, infelizmente, aí, galera... Todo o nosso time morreu, cara. Isso aí prejudicou muito. Nós demoramos 6 minutos e 52 segundos pra tá passando essa missão, né? Mas, felizmente, conseguimos passar ela aí com 80%, galera. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiverem gostado aí, não se esqueçam de tá deixando o like. Se inscrevendo no canal para não perder os próximos vídeos, beleza? Muito obrigado por assistir até aqui. Até o próximo vídeo. Falou, valeu, é nóis. Fui!